O que é isso? É uma cadeira? O que é que tem esse troço? Vai fechar? Ah! Aê, fechou a cabeça! Cadê a Alice? Ué, onde é que ela foi parar? Aqui! É uma cadeira que é gelo escondida! Uhul! Olá! Olá! Nosso passeio de hoje vai ser... Não é tão um passeio, mas um compromisso. A gente vai pra uma loja que a gente tá precisando comprar alguns itens de decoração e de organização pra casa. E a gente vai na IKEA. Mas acaba sendo um passeio também. É uma loja... Eu acho que muita gente no Brasil não deve conhecer, mas na Europa e no Brasil é uma loja muito famosa, muito conhecida. Uma loja, se não me engano, sueca. E ela vende tudo que a gente pode imaginar pra dentro de casa, decoração, móveis, acessórios pra tudo. A gente tá precisando de alguns itens. Vai lá buscar. Achei que seria uma oportunidade legal de mostrar pra quem não conhece. E é quase um passeio mesmo, porque é tanto... Eles têm toda a parte de sugestões de ambientes já decorados no começo da loja. E no final é o estoque mesmo pra pegar só o que quiser. A Alice adora ir lá também. Achei que ia ser legal mostrar também ela se divertindo, interagindo lá. Vou levar vocês comigo hoje, então espero que vocês gostem. E aí, você vai ficar no seu carrinho ou quer ir no carrinho daqui? Eu lembro quando eu era criança e adorava ir no supermercado. Eu adorava ficar na piscadeirinha. Tá legal aí? Pode tirar o óculos aqui dentro, amor, não tem sol. Tá embalando nada. É, vamos lá? O que você viu aí, amor? Achei muito legal um espelho, é isso? Ah, você quer ir ali agora? Ah, tá. Tá bom. Cara de sapéu. Tá, vamos lá, vamos andar nesse carrinho, então. O que? Você adora esse quarto? É, eu sei porque você adora esse quarto. E tem um monte de brinquedo e mesinhas de criança. Coisinhas de montar trem, né? Trigo de trem. O que você viu? Olha isso aqui, ó. Só pra eu falar pra vocês que é barato as coisas. 10 libras essa barraquinha. O papai vai entrar, a mamãe entra juntar. Eu vou entrar. O que é que vocês estão fazendo aí dentro? Acabou. Cafada. Você gostou dessa cabana, amor? Sim. Será que ele cabe? Será que cabe mais três? Acho que é meio apertado. Será que ele cabe? Será que cabe mesmo? Cabe nos três? Isso tá meio quentão aqui dentro, né? Tá. Acho que não saiu Olha a cara descreta Olha a cara descreta Eu sou aquela Aquela de criança Olha lá Tem uma de Tino Ei, gostou dessa poltrona? Sim Mamãe Vou sentar nessa Tá, vou sentar nessa Essa é igual a que a gente tem lá em casa Ai, que coisa boa a descansar Quer levar um com você Pra passear na loja? Sim Leva junto um pouquinho Olha esses ambientes Eu adoro esses ambientes escuros Olha essa decoração Toda bem pensadinha Tem esses ambientes assim Que são de locais comerciais também Que eu acho muito legal Olha esse aqui Que é uma padaria Toda decoradinha Olha só a coisa linda São só exemplos, né? Decorativos Olha que ambiente lindo Tem a opção de montar Fazer todo o projeto aqui com o pessoal Que trabalha aqui na IKEA mesmo Tem tipo uns escritórios Vai lá e monta Tem até no site Tem coisa que tu pode fazer grátis montando Mas eles montam pra ti Toda... Se quer montar uma cozinha inteira Eles fazem aqui o projeto Não sei exatamente como é que é Mas eu sei que existe esse serviço também Que que você vai fazer? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Ahhhh... Vai pegar mais bichinhos Você ta levando todos eles pra passear amor? Você viu que no chão tem patinhas? Você viu que no chão tem patinhas? Olha aqui... Animais Animais... Tem muitos animais né amor Olha só... Quantos bichinhos... Olha lá E esse cachorrinho aí que você pegou? Que fofinho né? Tá pronta? Pegou um ursinho... Quer levar esse urso com a gente? Pra passear? Até o final da loja? Sim, sim Tá Também eu chamo... Quer sair um pouco do carrinho? É Pra onde ele foi? É agora Quer o bichinho Quer o que? Aquilo O que que é aquilo? Quer subir lá Ah... Quer os bichinhos aí? Quer tirar o chinelo Tirar o chinelo pra brincar? Sim né? Você ta ensinando a cama? Pra tirar o chinelo Quais bichinhos você quer? Porquinho Porquinho, tá Gostinho... Gostinho... Dinossauro Porquinho... Gostinho... Dinossauro Ela quer papai Ela vai buscar Mas tem um... Tem um... Tem um coala Tem um coala Pode ser? Não tem um coala Não tem um coala Com a toalazinha? Não tem um coxininho Tem um lobo também É parecido com um cachorro Aquele que tem espinhos nas costas Ela falou O que tem espinhos nas costas papai Tá mais pra lá Melhor parte... Desse tipo de passeio Na gestante pode fazer paradas estratégicas Enquanto a Liz ta brincando Não tem que ter o palco Eu vou descansadinho Ótimo né? Mas eu de onde tu vim posso fazer isso? Não vai ser Eu deitar junto contigo aí? Será que cabe aí o papai? Sim Eu acho que não hein? Papai vem Tem espaço Pode deitar Tá bem É uma cozinha meu amor Cozinha É pra arrancar? Eu acho que não é pra arrancar amor Isso é só pra mostrar as coisas Olha de fazer burro É mas de fazer burro É uma criança né? As frutas de brinquedo Uma pimenta Uma pimenta Uma pimenta O que é isso? Não sei Isso aí? Será que é um pão? Esse é um pão Isso é uma pimenta Isso é uma pimenta Isso é uma pimenta Isso é uma pimenta Isso é pra pegar manteiga Mas o que que é isso? Uma bandeja Acho que não vai ficar aí Tem que andar lá embaixo de novo Onde você pegou ele? Onde você pegou ele? Onde você pegou ele? Onde você pegou? Onde você pegou? Eu Parabéns Deixa eu pegar seu bolo então Posso pegar esse? Primeiro canta parabéns Ah vamos cantar parabéns Quer botar aqui o bolo Aqui no meu colo? Mamãe Ah na mesa? Senta na mesa Tá Senta na mesa pra você Vamos cantar parabéns então? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos Querida Viva Alice É só pra velhinha Agora corta o bolo Isso é um cupcake Ah é um cupcake Não precisa cortar então Me dá um cupcake Ai obrigada Posso comer? Sim Ai vou comer então Você que fez esse cupcake Tá muito delicioso Você gostou? Vou comer o papel Ah é né? Não vai comer o papel junto né? Tá gostoso? Nossa parece bom esse cupcake mesmo Você botou tudo na boca? Papai quer um bolo? Quero Dá aqui Pode chamar o papel? Obrigado Vou limpar a bandeja Agora limpa a bandeja Sujou a bandeja Passa uma esponja Cadê a esponja? Hum acho que não tem aí amor Deixa eu pegar aqui ó Ó Pronto? Prontinho Tá limpa Música Isso aqui é só pra criança É só pra criança esse espaço Papai Sai daí Ah é? Eu tô no espaço de criança Deixa eu sair Pode entrar aqui? Acho que pode A gente pediu as famosas almôndegas da IKEA que eu acho que quem frequenta aqui todo mundo conhece, é bem famosa, são bem gostosas, bem simples mas bem gostosas O que que você achou? Eu acho que a almôndega combina com a geleia Você achou que a almôndega combina com a geleia, né? Você gostou do prato? Gostou da comida? Achei bom Ah tá bom Vamos passear mais um pouco? Música 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 E aí, já escolheu alguma? Música 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 É essa aí que você vai escolher? Gostou dessa? Sim! Tá bom! O que mais? Vou comprar... Gostou do açaí e de flores? Sim! O que é isso? É uma capa de almofada. Eu vou comprar uma capa de almofada e comprei. Vou pegar um enchimento de almofada. Tá aqui, tá aqui. Prontinho, mostra pra mamãe que você quer essa aí. Diga um enchimento de almofada. Ó, acho que a gente vai levar essa aqui, ó. Não, eu vou levar essa. Onde é que você vai botar a sua almofada? Eu vou levar essa capa de almofada. Até o carrinho? É. Então leva o teu carrinho, eu vou levar essa. O que tem aí? Ah! Que legal esse lugar! Você gostou, Alice? É uma família. Alice, você cansou um pouco hoje? Sim. Ah, eu também, amor. Eu tô super cansada. Estamos a quatro horas aqui dentro. A gente chegou às onze da manhã, já são três da tarde. A gente ainda não conseguiu acabar de passar pela loja. Conseguimos pegar quase tudo que a gente precisava, mas as últimas coisas eu deixei pra próxima. Porque a gestante aqui não tá mais aguentando. Tá divertido aí? Já chegamos em casa. E aí eu vou mostrar um pouco das coisas que a gente comprou, porque eu sei que vão perguntar o que vocês compraram, o que vocês compraram. Não era nada demais. Principalmente quadros pras paredes, que aqui em casa tá tudo pelado ainda assim. Sem nada de decoração. E alguns organizadores, alguns detalhezinhos de coisas que a gente precisava. Meu vestido tá estilizado. Alice deu uma caprichada aqui. Ah, isso aqui, acho que eu peguei a imagem do site pra colocar ali pra vocês. Mas é uma luminária. Um lustre, quer dizer, tava sem lustre aqui na sala ainda até hoje. Uma cestinha para colocar os livros do lado da cama. O quarto da Alice. Alice, você quer participar aqui e mostrar as coisas? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Será que eu espero? Não, vai fazer. Não, eu vou fazer, porque eu não sei quando vai ser o daqui a pouco. Então eu vou continuar. E aí comprei quadros, ó. As molduras, quer dizer, né? Eu vou mandar imprimir fotos, ilustrações. Pra gente colocar nas paredes. Essa casa tá peladinha ainda. São vários, vários quadros aqui. Nem sei quantos são. Até que tem muita parede nessa casa. Não tem nenhum quadro na parede. Já faz quase um ano que a gente mora aqui e não tem nada. Uma tábua de cozinha. A nossa tava muito ruim. Ah, e umas caixinhas organizadoras também. Amanhã vem uma personal organizer aqui em casa. que vai me ajudar a colocar em ordem algumas coisas que estão por cima. Então ela me pediu algumas coisas também. Uma outra caixinha organizadora também. Uma capa pra almofada, pra colocar aqui. Isso aqui é... Forminha de picolá... Ah, grávida não lembro mais as palavras. Aqui tá colando... O Schiller tá me... Me dando os... Os... A colinha aqui do meu ouvido pro... Isso aqui que é um... Corta-escova de dente. Enfim, só isso. Quatro horas dentro daqui. E compramos isso. É... Mais um monte de molduras aqui. Mas é isso. É... A gente queria olhar alguns detalhes. Algumas coisas. Tipo assim... Eu tinha que até passar na sessão. Porque é um lugar muito grande. Até passar na sessão de cestinhos. Aí chega na sessão de cestinhos. Tem um monte de cestinhos. Até a gente escolher qual a gente queria. Eu queria pegar umas plantas também. Que no final tem plantas. Tem muitas opções de plantas. Mas eu tava muito cansada. Daí eu deixei pra pegar outra hora. Também íamos pegar uma sapateira. Mas daí a gente achou que era muita coisa pra carregar. A gente acabou deixando. E aí é isso. Alice, quer vim dar tchau no vídeo? Vai que bom. Dois mil anos depois. Você quer? Mostrar as coisas no vídeo também? Ótimo. Vem cá. Tem uma coisa de picolé. Conta pras pessoas o que que é. É uma coisa pra fazer picolé. E como é que a gente vai fazer? Isso não precisa de lojas de etiquetas, né? É. Precisa. Tem que tirar a etiqueta e o plástico pra gente poder usar. Assim? É. Assim ó. A gente vai botar o suquinho aqui dentro. Aí coloca assim. Coloca aqui. E coloca dentro do congelador. Quando tiver pronto a gente tira. E aí vai tirar assim ó. Tchum. Vai ser um picolé. Fechou legal? Você vai querer picolé de que? Maçã. Então tem que fazer um suco de maçã pra colocar aqui dentro. Eu quero um suco de maçã. Tá bom. Vou botar no potinho rosa. Vamos dar tchau pras pessoas agora? Tchau tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau tchau tchau. E aí